Valeu, falou! Adore a braba! Continue a nadar! Aí eu pedi pra eu morrer, porque eu estou com o Jair do lado ali. Tchau! Micena sempre mudando de plano. Perdi nível de culto com a Hera. Não faça isso comigo, Hera! Corpelhado, plá, plá, plá. Clame de Leleg. Essa capa leve é ideal para evitar queimadoras, subintensos e solos da tarde, permitindo que a vida continue independente do clima. Quitom Akew. Essa capa de linha ou lã, feita a partir de um único retângulo de pano, é usada por todo o corpo, é presa no ombro com alfinete ou fecho. Está dando todo o equipamento para o meu capitão de guarnição. Aqui é a guarnição, urgente. Estamos passando por necessidades de guarnição. Esse zero de três aqui daria para atacar tranquilo, porque ele está em marcha. Deixa eu ver aqui nos meus povoados o que eu posso fazer. A madeira está esbanjando aqui. Esbanjando é a palavra certa? Não sei. Enfim. Aqui foi pilhado. Eu nem vou consertar porque não vai aguentar. Aqui dá para fazer... sem guarnição aqui. Mas faz um templo para mim de Atena, porque eu tenho que pegar a relação com todos os deuses mesmo. Eu não sei como eu vou fazer isso. aqui... pode fazer um negócio de alimento. Eu não ia atacar esse cara aqui, mas já que ele está em marcha, não dá para resistir. E aí eu não resisto. Nakash foi fraco. Chapéu, cretense e plumada. Neste momento o adorno certo diz muito sobre a importância de quem usa. Muita a motivação e a satisfação da província local. Esse é um exército de 19, né? Você está montando um exército aqui. Então se acabar com esse seu recrutamento aqui, acaba a festa. Vou fazer uma emboscada para você. Esse exército de Micenas passando aqui, que também está em marcha. Por que não vim dar um alô para eles? Por que não vim dar um alô para eles? É um exército que a gente bate aqui e a gente evita um cerco nas nossas muralhas do outro lado. Essa facção que eu estou em guerra aqui, eles não estão a fim de paz. Beleza. Sim, é batalha na terra, quando você enfrenta no mar. Triste. Ok, só volta essa cidade aqui. Vou pegar a província inteira. Deixe-me atingir. Faça campos. É, felizmente não dá para atacar agora, senão já resolveria neste momento a batalha. Mas, tranquilo. Pode colocar aqui para produzir pedra. Melhores aqui para produzir alimento. E, Sarpedão, se você estiver sem fazer nada assim, ou você mesmo, ataca essa cidade das Amazônias que falta para mim aqui. Porque eu não tenho interesse nela, velho. Você está correndo da província. Pensei que fosse que nem antes da Terceira com as Vampiras. Quero só o Tomate que torcer. Para a resolução do Tomate estar ao seu lado. Sim, mas aqui pelo menos tem a batalha terrestre. Porque se eles estivessem desse jeito aí, seria pior ainda, velho. Vocês estão montando um exército aqui em Atenas? Estão vendo outro exército vindo aqui já. Vou ficar usando o exército aqui do Talos só para ficar interceptando esses exércitos que estão indo atacar minha ilha lá em cima. Que é o caminho que eles fazem. E a Troia? Dá para fazer confederação com a Troia? Eu queria fazer confederação com a Troia. A ambiança militar. Ah, prefiro só ficar na defensa mesmo. Nossa confederação. Menos 632. Primo. Só fica puxando a sacra dos filhos mesmo. Essa facção aqui também já desisti de fazer confederação. Eles não querem de jeito nenhum, velho. Então, cadê essas outras 4 cidades? Tem uma aqui embaixo. Nossa, tem uma ilha lá longe, velho. Que nunca vai ser tomada porque ela está de aliança com todo mundo aqui. Complicadas. Ok, já mexeu todo mundo. Acho que seria bom dar uma olhada aqui na... Nas amizades também. Embora enquanto a gente vê esse pacto de inagressão, acho que ele fica de boa. Mas olha, esse aqui já está piorando a relação. Falando com Aeneas está em ambos nossos interesses. Fazer um acordo de permuta aqui para a gente ganhar relação com eles. Você não está precisando de nada, né? Mas eu aceito você me dar... E eu te dou... 20 de ouro. Que assim já melhora a nossa relação. E com o outro aqui também. Acho que eu estou fazendo acordo ainda, né? Você pode ter mais de um acordo de permuta com eles. Então por enquanto eu vou segurar, velho. Mas nós aprendemos numa live jogando com Albion que só unidades voadoras vence na batalha marítima. Quem tiver unidades voadoras vence. Sim. Se tivesse batalhas voadoras no Warhammer seria isso. Spam o monstro voador, queima o barco e acabou. Mas seria legal mesmo assim. Ainda bem que eu não reparei a cidade, né? Aquele mapa lá foi doido, né? Mais um exército em marcha aí, buscando atenção. Vou ter que cuidar deles antes de continuar expandindo ali. Poxa, o cara fez o cerco de novo, mano. Sem exército. A máquina às vezes está louca. Três exércitos ali, nas minhas cidades. E ali eu não tenho ornição ainda, então... Totalmente possível deles tomarem. O Odisseu desistiu. Acho que ele ficou sabendo do exército de interceptação que está ali em cima. Caraca, os cara tem muito exército, cara. Vou ter que segurar essa guerra só com essas províncias ali, velho. Por enquanto. Até consegui levar meus dois e os outros exércitos para lá. Aí a gente começa contra-atacar pesado. O modelo da Morgan mudou lá no Warhammer, está bem mais bonito agora. Deixa eu mostrar para vocês já. Vamos ver se o cara vai obedecer até a casa amazônia do que eu pedi. Mas como é que fala seu nome ali, velho? Tlepon, meu... Sei lá. É, o HB-9... Nossa, parece que combina, né, velho? Parece que combina, velho. Mas aliás, eu não consegui jogar assim. Agora faz todo sentido porque ele atacou. Cacá ainda sem resolução automática está extremamente a favor deles, velho. Malucos, os caras só tem arqueiro, o jogo. Ah, enfim, velho. Perdendo relação aqui e direto, tá foda. Qual pressa mais poderia me ajudar aqui? Tirar a morada dos inimigos ajudaria. É, no Warhammer eu estou esperando sair o próximo update, velho. Tipo, anunciar quando vai sair a próxima DLC. Para não perder mais campanha à toa, tá ligado? Vou assinar o alcance ali. A Eneia já alcançaria. E agora está com varnação ali. Embora acho que não vai estar full ainda. Tá full. O que a gente pode fazer aqui é... Uma emboscada aqui. Arriscando um pouquinho aí nossa... Nossa vida. E se eu ficar ali dentro da cidade de Murada, eles não atacar de jeito nenhum. Aqui também a gente pode fazer uma emboscada para eles pensarem que não tem ninguém. Já que está vindo mais dois exércitos ali, olha. Dois exércitos do Aquiles, né? E um exército do Agamenon e dois do outro. Deixar um em casa da cidade pequena que a gente consegue segurar, tranquilo. Pode resolver já. Para a gente matar todo mundo. E aí, alguma unidade ali. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Demolidor. É preciso ter braços e ombros fortes, além de não ter medo de espaços confinados. É claro. Ah, e nervos de aço. Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco. Beleza. Verdade. Audaz, o coração orgulhoso não sente pavor, nem recorre a fuga. Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas. Vitória moral. Escudo pesado. Maior e mais grusso que a média. Foi isso que ela disse. Com esse escudo você pode derrubar seu oponente e esmagá-lo no chão. Beleza. A província inteira de quatro cidades é pra gente. Templo de Apollo aqui. Pode tirar isso aqui da madeira. Realmente não precisa. É aqui que ganha experiência, né? Pode ser que ela me ataque com essas nove aqui, se eu ficar muito perto. Aí a gente pode recrutar dois desse. Mais um desse. Dizem que você já viu o mod que eu escolhi entre o Altarion Green e o Altarion Cego pela pesquisa? Acho que não. Mais munição. Reposição de baixo saquear. Parece que mais munição, velho. Se bem que alcance é melhor. E aqui você perdeu o que? Foi um desse aqui aparentemente. Pega um desse aqui por enquanto. Para botar para o buraco aí. Nós vamos acelerar a vitória. Mais construção para construir mais madeira. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Vamos ver os pressários aqui, para tentar pegar umas missões. Pague a graça dos deuses. Minha filha, olha onde está a cidade O bronze ficou negativo Porque eu perdi aquela cidade lá de cima Eles se devastaram É, porque aquela lá era bronze Matar 800 é de boa, o problema são os outros O problema também é que eu não consigo fazer essa missão épica Porque não deu nem tempo de eu começar a tentar pegar essa ilha Que eu já entregui guerra com a Grécia inteira Essa campanha vai longe, vai muito longe Ok, vamos lá 120 mil comida Pode pegar essa ai, não tem problema Até daria para defender de você De verdade Vamos lá, vai Essa cidade aqui é mais Aglomerada As coisas O centro de vitória dela é bem aqui Ela só tem essa entrada aqui Essa aqui de cima, mas acho que eles nem vão usar Então fica vocês aqui A clássica estratégia das lances funkianos Nunca falha Só quando ela falha, aí ela falha Será que você entende O general deles está aqui Fica aqui Coloco vocês aqui para perseguir para mim depois Quem falta Vocês Pode ficar aqui no meio Sim, sem a linha de exprimência eu já teria mais exército Com certeza Daria para ficar na guerra pau a pau contra a máquina Porque tipo, a linha de exprimência não dá um desafio Ela só faz sua campanha para demorar mais tempo Não faz sentido nenhum Ela não dá desafio nenhum Na campanha, ela só faz você demorar mais tempo para você fazer o que você quer fazer Tipo, eu só estou demorando muito para bater nessas facções da Grécia Porque eu não tenho exército para lutar em tanta fronte Enquanto eles tem Então só isso Isso dá dificuldade Essa falsa ilusão de dificuldade que a empresa tem É bizarra Então, vamos conseguir passar ali Sem problema, sem problema Aqui está de boa Então, aqui está mesmo Sai da chỉna Uma Sherman Uma Oncada Ouem Essa Foi uma contribuição Agora Real Apenas a bola! Apenas a raiz! A verdadeira guerreira! Controle! Fears! Apenas! A vitória é quase perto de comer! Apenas a morte! Eles vão pagar! Eles vão pagar! A guerra! A guerreira correu! A guerreira correu! Acabou! Acabou! Muito bom! Pode perseguir eles só para encher o saco deles! Ai ai! O que vocês desistem de perseguir sempre? Eu não entendo essa ideia de vocês! Simplesmente para no meio! Eu não estou cansado! Não estou afim não! Vai atrás dos caras! Aqui também parou! Parou de novo! Eu não estou cansado! 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 Mas... Alguns não estão cansados! Então é minha besta! Muito bom. Só ficaram saqueando, ninguém fez o cerco. Agora veio Ulisses com mais gente. E a cidade que você acabou de defender, adivinha? Você vai ter que defender de novo. Um exército está vindo tudo do mesmo lado aqui. Dois de vocês devem ser suficientes. Colocar mais um só para garantir. Os reforços vão vindo aqui. A gente fecha aqui. O general está só o chassi, então... Nem faça nada. Talvez eu consiga dar a volta com vocês para pegar os arqueiros dele ali. Vocês ficam aqui. Se fizer Warhammer 3 às pressas vai ser um tiro no pé incrível. Mas tem uma coisa que eu já percebi... Assim, não só eu, obviamente. Eu não sou o cara de todas as respostas. É que essas empresas grandes quando cometem erro, raramente eles vão se desculpar e... Ficam assim, ah não, a gente vacilou mesmo e a gente vai tentar melhorar. Mas a maioria deles está cagando para você. Tipo, ah, só comprar uns produtos aí e a gente vai continuar lançando a mesma bosta. É triste. Nem toda empresa é uma CD Projekt. Não, é até mesmo. É uma coisa que eu vou fazer com a Blizzard. É erro atrás de erro. Eles não estão nem aí. Quer dizer, Activision agora. Blizzard não é mais nem fudendo. Não é mais que eles estão fudendo. Depois do Warcraft Reforged eu já superei, já aprendi a edição Esse cara desistiu de perseguir uma unidade que nem tinha fugido Esse é o nível que chegamos Pode seguir os fundais aí sem problema Eu devo eliminar todos Agora eu tenho que cuidar de outros projetos Como eu estou perdendo o terreno? Estou agraçando Oito, não aparece caveirinha Sete, seis, apareceu Beleza, está chegando mais gente aí deles O problema aqui é que é Ulisses, um pouquinho mais difícil Vou dar uma volta olímpica no mapa daqui a pouco Vamos alcançar não com essa galera ali Vamos alcançar não com essa galera ali O problema é que eu não posso pegar aquela galera ali porque senão os arqueiros irão virar na gente A esperança está aqui, nesse pessoalzinho aqui Você não está vivo Nunca! A gente vai ver que eu não foi Eu tenho um minuto Eu tenho um minuto Você é um minuto Ela tem um minuto TROI E o setor OU Eu tenho muita esperança não, mano. Uma das suas unidades não tem mais amunição. Finalmente a linha, a linha, caramba. Podia colocar uma carruagem na guarnição, pelo menos. Só vem aquele mod que usa o Northammer. Construções militares dão guarnição, aí você resolve o problema. Aí, brabo, alcançou ali. Tá chegando ajuda já, aguenta aí. Vem pra cá, aqui e aqui. E aí, como estamos aí? Preciso de vocês na linha de frente lá, velho. Tá quase correndo aqui dois arqueiros deles, tentando fugir. Um fugiu, ok. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. É, o outro seu tá comendo meus arqueiros. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem se? Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. É para matar bastante pelo menos, eles tinham 1.800 ou 700 ali Já apareceu o Caveira, sai daí Sebo nas canelas, quem sabe vocês fazem alguma coisa Apesar daquelas infanterias que eu falei aqui há muito tempo Mas dei a volta olímpica no mapa para perseguir arqueiro, é foda O inimigo tem mostrado suas unidades escondidas A primeira volta aqui também com uma unidade minha, mas o Odisseu está atirando na gente O Odisseu e o outro general, nós dois estão vivos ainda Eu já perdi a cidade mesmo, é porque eu abandonei ela Para defender para alguém que está aqui atrás Eu acho que se a gente fizer essa galera correr aqui de alguma forma a gente não consegue ganhar ainda Pela liderança, eles vão tomar de penalidade, mas é bem difícil isso acontecer Agora que chegou a minha galera para flanquear os dois lados estão correndo Tremendo o Odisseu, eu não mandei vocês atacarem ele Aparar! 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 O que eu estava fazendo! Essa é a sua ação! Aparar! 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 Elas vão pagar! O Odisseu está vindo no melee agora, com a munição dele... Acabou-se... Perdi para o Odisseu, mano... Fala Mago, boa noite, valeu pela presença aí... Nossa, falta muito pouco de andade dele... O Odisseu, você pode dar uma licença que eu estou passando por correndo? Você pode parar de me seguir? Obrigado! Eu não pago lanche para ninguém não, eu já falei... Seu caso é muito fácil de resolver... Acabou... Acabou? 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 Muito quase, velho... Morremos com honra, velho... Se você pagar, eu viro e-girl da Twitch e falo para te seguirem... Não, obrigada... Eu tenho medo de fanbase desse tipo de gente... De verdade... Por que esse cara está tomando atenção? Ah, é que o negócio de era está funcionando ainda... Tem 5 exércitos na minha província, olha que honra... Nenhum deles fez o circo... Esses dois aí de baixo morreram... Estão em marcha do meu lado... Estão indo pegar a cidade ali das Amazonas... Muito bom... Só que ainda tem a Mira... Eu imaginei que alguma de vocês ia vir encarar mais Ars... Eu não tenho carruagem nesse... Para brigar com você... Vamos recuar... Eu estou bem longe... Acho que você não vai alcançar duas vezes... Eu acho... E a Hipólita matou o exército dela... Você matou muito seu exército, Hipólita... O que você está fazendo? Sim... Opa... Opa... Mas está presente mais uma mesmo né velho... Boa... Ainda vêm mais um junto com ela... Nossa velho... É tudo mais lindo... Decreto dos Reais outorgado. Serviço público. Servir a minha é servir a todos os meus súditos, o seu primeiro dever para mostrar os Reais será para com o povo. Grêmio Graças de Atena. Guerreiros Rebeldes. Uma rebelião machucou um herói. Rapaz quanta coisa. 5 exércitos juntos saqueando. Não me mostra perigo nenhum a menos que eles atacem alguma cidade minha. Então, é até bom que eles fiquem perdendo tempo. Nossa, nem preciso passar para atacar eles. É o Ulisses? Repórter. Morta. Beleza. Agora você pode ficar aqui. Aqui só tem um exército de uma Amazônia. Recrutei os dois que você perdeu aqui. Esse cara aqui. Pode vir para cá também. Satisfação está zero aqui por enquanto, mas a coisa da instabilidade já estabiliza. Deve fazer outra prece para a Era? Ainda não, né? Prece para a Afrodite... não ajudaria muita coisa. É, amiguinho, a situação é tensa e gramática. Podia atacar aqui Maratona, já que eles estão meio ocupados comigo ali agora, né? Mas quem está mais ocupado é a facção do... Do Odisseu e do Aquiles. Tem um exército ali, só e nenhum de Esparta. Essa cidade aqui é de Esparta. Mas eu não estou vendo nenhum exército de Esparta por aqui. E se você ver aqui, provavelmente eles vão atacar... Lá no próximo turno que eles não alcançam, mas... Logo, logo. Vamos ver, vamos atacar aqui. Provocar eles um pouquinho, né? Provocar eles um pouquinho. Recuperei um povoado de alimento. Não é o mesmo, mas é um povoado de alimento. Então não vou reclamar. Coloca... armadura de festa para você. Pode melhorar a guarnição aqui. Produção de alimento. Produção de pedra. Deixa eu ver outra facção que pode ser que me odeie assim... Que eu deva começar a fazer amizade, porque... Não dá, vai ficar em guerra com todo mundo. De novo, não. Carios. Você não está em guerra com quase ninguém mais. Vamos fazer uma paz aí. Eu faço até um parque de nagressão com você. Com acesso às tropas. E você vai ter que me pagar... Por dez turnos. Por uma vez, ust... Um... Quinhentos de alimento. Cens de madeira. Duzentos de madeira. Cens de madeira. Cens de madeira. Cens de madeira. E... Bronze... Cinquenta. Vinte e cinco. Quarenta. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e três. O cara acabou de declarar guerra em mim por nada e já quer aceitar paz Qual que é a lógica? O cara acabou de declarar guerra Na real o que declarou guerra foi esse aqui É, foi esse aqui, o outro veio arrastado. O que veio arrastado está mais disposto a continuar da guerra do que o que declarou É, você não quer um pacto de noagressão, né? Ainda não. Mas eu vou roubar também recursos de você Pronto, já resolvi duas guerras aí Aqui não vai adiantar muito a gente reparar Ah, não tem muita coisa pra gastar o dinheiro mesmo, então... Pode botar esses dois negócios aí, só pra atrapalhar eles um pouquinho Já vou tirar esse ouro ali depois do HB9 também Tudo que eu puder tirar da cidade dele aqui é pra aproveitar a chance com certeza Agora eles vão pra cidade de baixo, porque eu tirei o exército de lá Beleza, se vocês atacarem ali e eu voltar com o exército a gente defende A gente deu uma leve bugada na mente deles ali eu acho Colocando dois caras em duas cidades pequenas Aí eles não sabiam o que eles iam fazer e ficava no meio saqueando Hum, análise, esperando Um exército de 11 e outro exército de 10 Tá certo, vamos lá Aqui eu tenho a carruagem, aí outra história é outra Bom, já que vocês vão rushar pro meio de qualquer jeito, independente do que aconteça A gente vai defender dentro da cidade, né? Pelo amor Beleza, você pode ficar aqui. Vou fazer a minha clássica estratégia de defesa aqui, sempre esteve comigo. Ordem e mutação, estabelece suas ordens! Espere! Eu estou atrapalhando! Espere! Todos vocês aqui. Grupo 2 não persegue ninguém. Ok. O inimigo está recebendo reforçamento. Parece que fica um pouco mais isolado. Um dos seus equipamentos não tem mais amunições. Um dos seus inimigos. Um dos seus inimigos. Eles vieram todos pelo mesmo lado, então dá a volta aqui. Ok, correram. Um dos seus inimigos. Um dos seus inimigos. Estrela sua ordens. Os Jariotos estão prontos! Vestido nas costas levantaria aqui Vamo lá Vigro as costas ainda Acho que esses caras são imã e funkeamento mas enfim Eu acho que não são Não dá não Ok, ok, ok Lanqueamento sincronizado 1, 2, 3, 4, 5 Eu posso desistir Aí Brabo O general morreu obviamente Ele forçou um dos defensores a sair da linha de frente ali Só que ela atrapalha um pouco a estratégia Minha carruagem foi comida Os caras saíram por todos os lados possíveis Muito obrigado Muito obrigado Carriados 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 Vai acabar a munição aqui. Vai aparecer a caveirinha aqui. Pega esse cara aqui que falta. Primeiro a gente tem cabelo em todo mundo, então pode vir para cá. Defensores Dardanis também vêm para cá. Seus guerreiros estão perdendo o coração. O que é isso? O Batman está pronto! Ele está tirado por Athena! Agora sim, aí ó. Que fone maravilhoso para vocês. Defensores Dardanis não dá a volta aqui, hein. Defensores Dardanis não dá a volta aqui, hein. Mas pode ajudar a Flankina ali também, eu acho. É melhor ficar com os projetos. O inimigo morreu. Não vou conseguir brigar com o outro não, bicho. Muito emoção. Uma debandada em massa deles ali. Então você vai lá pegar aquele arco de Micenas, você pode me ajudar aqui a pegar essas unidades fugindo. Pode perseguir, vamos lá. Agora sim, bem melhor. E isso é uma vitória bem magia. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Agora vai ser um grande trabalho, persegui toda essa galera aqui, vamos dar Ainda mais porque eles gostam de parar no meio da perseguição, como vocês bem sabem Só tem um, vou deixar quieto Também só tem um Tentar tirar esse arco de micenas dele ali que é uma unidade bem chata de lutar pelo visto Acho que é uma das unidades especiais da Gamenon Oito Tá, vocês dois agora focam no arco ali Acho que infantaria com ele esses restos Espadachinhos leves Um dos arqueiros, sete Vou pegar mais um grupo Lanceira de escudo, ótimo Quatro, dois Pega aqueles espadachinhos leves agora Quatro Quatorze Ok, ok, ok Dez Quatro Três Tá ótimo Ok, reposição aqui Finalmente Finalmente fizeram o cerco e vai vir com todo mundo? Aparentemente sim Aparentemente sim Vai ser louco Pior que o sinensidade também não é tão elevado a ponto de ajudar a gente alguma coisa A única parte boa é que eles estão atacando sem ter nenhuma arma de cerco Não queria fazer muita diferença para o resultado da batalha Mas dificulta um pouquinho para eles Tem um general aqui Então fica aqui Aqui Acho que nem o portão eles vão tentar quebrar Se eles realmente não tentarem a gente utiliza aí nossa Bela infantaria do portão para ajudar em cima Vamos lá Vamos lá Reforço da superfície vindo como? Com tudo Cuidado Você está perdendo a terra Não é agora Essa é a sua comandão! A batalha é difícil Se você pode atirar em qualquer um aí não vai fazer tanta diferença Sente sair vivo disso aqui Maluco Será um dia Para contar aos netos Os netos de Neia ouvirão sobre essa batalha Sente sair vivo Eu realmente não vou tentar quebrar o portão Eu realmente não vou tentar quebrar o portão então O problema é que ele inutilizou todos os meus estiringues Segura aqui A ajuda aqui A ajuda aqui Vamos acertar aquele cara lá atrás Como estamos aqui O general dele não bugou dessa vez Muito bom Vamos dar uma batalha Vai para o outro lado O inimigo está tentando capturar as portas Vai para o outro lado Ah Outro portão ali que eu esqueci Tudo bem, não tinha como defender todas as pessoas Beleza Se eu voltar para a cidade Não ajuda muita coisa Porque é... A superioridade de projeto que eles tem Tremendo a guerra Os inimigos que capturaram as portas Tremendo a guerra 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 Temer a guerra Tremendo a guerra Como eu te assisti Estrujando a guerra Em Young Felic tych O rapaz... Esse rapaz não consegue defender nem fudendo ele Pela vez essas histórias não serão contadas sobre esse dia Só histórias de vergonha e derrota Preciso te decepcionar a música épica mas eu falei com vocês Tanto de carruagem Esmagaremos todos com Eneas Só falta um cara deles correr aqui Você pode ir para cá já Uma das suas unidades não tem mais amunições TROY FOREVER TROY FOREVER TROY FOREVER TROY FOREVER Chegar no centro ali Passar as jovens Tanto de projétil ali TROY FOREVER Quantas pessoas ainda tem? 2.900 contra 730 A gente matou mais de 1.000 Brabíssimos Aqui a gente cai mas cai atirando A galera Aqui também já era Pode ir para cá A galera que está indo nesse muralha Voltou, voltou, voltou Aproveita quem abriu chance para fugir aí e foge Seus guerreiros foram roubados. Vou pegar um pouco, hein? Recuei homens, recuei! Olha o tamanho dessa cidade para essa guarnição... é justo! Sacanagem... Super apoio a diversidade de cidades do Total War, mas você não pode tratar todas as cidades com a mesma guarnição... Não faz sentido isso... Tipo Atenas ou Esparta, você imagina que eles teriam a guarnição bosta em todas as cidades? Sim, eu já tenho ciência que meu PC está chorando... é muita gente... calma... Você tem perdido uma unidade Esse cara aqui foi malandro iluso Eu vou pegar vocês... segura que tem os motos suicida... Mas por que está travando tanto agora? O que está acontecendo? Nossa... não estava travando tanto assim antes E tinha mais gente? Vamos para casa para flanquear eles Flanqueou aí, flanqueou aqui Um pouquinho... Agora eu vou todo normal do nada... Não entendi nada... Quanto mais a gente machucar aqui, menos o Inês tem que matar depois... Só vamos... Para o TROY Aqui, aqui... Não vai cair não... Nem brinca com isso... Perder por causa de pontos de vitória de novo não... Não tem graça nenhuma... Não tem graça nenhuma perder assim... Tá, estamos conquistando de novo, beleza... Nosso general conseguiu chegar aqui no meio vivo... Ele está vindo uma galera aqui no meio... Prepara aí para receber eles... Tem um carinha... O inimigo perdeu um ponto de vitória... 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 Eu sei que eu vou perder... Ele só está aqui mesmo fazendo a contenção de danos agora... Quanto mais eu machucar ele... Eu tenho que lutar com o Inês depois... São cinco exércitos... Está faltando dois aqui ainda... Ou o Inês... Ou o Inês? Falando um ponto de vitória... Chega o inimigo... Estou nisso... O inimigo quer a morte... São quatro exércitos... Ao frente... Lá destino... Então você fica aqui Pronto aí gente! Ainda não? Pode sair fora Não vai fazer tanta diferença e perseguir essa unidade aí Lá vem mais alvos Fraco contra projétil então toma Ixi, tá vindo carvalho Eles descobriram nossa fraqueza verdadeiros guerreiros For Troy Traga seus mortos! Traga seus mortos! Traga seus mortos! For Troy! Devoe! Devoe está capturando seu ponto de vitória Devoe está rodando Devoe está rodando! Devoe! Devoe! Se tivesse uma região melhor para defender Aqui tem quatro aberturas Quatro com portões Quatro aberturas no centro Foda mano Na Guardia de Santos também não dá conta De um cerco grande Deve colocar uma carruagem para correr Forne! Deus vai com nós Com a Atendidão Euristeu está vindo brigar com a gente Vamos pra cima dele Troia para sempre! Troia para sempre! Troia para sempre! Toca para sempre! Troia para sempre! Troia para sempre! Troia para sempre! Troia para sempre! Mesmo com essa derrota, batalha serão encantada sobre essa batalha. Resistimos até o último homem. Vou flanquear com o prejorte mesmo. Não desistam homens, não desistam! Os deuses estão assistindo! Nice! Vamos ver se... Nem liberou a habilidade do meu carinha. Aristeia! A batalha é difícil! É o fim, é o fim amigos! Foi louco! Vou abraçar o meu carinho! Não tem o seu carinho! Não tem lá! Não tem nem o seu carinho! Não tem nem o carinho! Vamos tentar atacar o Inés também? Não. Não seria tão suicida. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. A raiva de possuído aumentando.